Primeira arrancada. Vamos lá, arrancadinha. Vai. Vem, Boquinha! E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou trazer, mano, o melhor vídeo do V23 pra você, que é o grande racha entre a minha Porsche 992 contra o meu 350Z, rapaziada, é isso mesmo. Meu 350Z hoje é um carro de drift muito forte, tá ligado? E essa Porsche aqui, mano, não tem nem o que falar, ela parece um carro de corrida, porque é muito forte esse carro. Bom, rapaziada, eu vou explicar pra vocês aqui sobre o meu 350Z. Mano, o meu 350Z, rapaziada, tem um motor 1JZ todo forjado, rapaziada, olha só isso. Mano, esse motor tem mais de 500 cavalos, tá ligado? É um motor muito forte, ele é todo forjado. Boquinha, você que ama a JDM, tá ligado? O que você tem a dizer sobre esse motor, esse carro? Esse carro é aquele quadro famoso, daquela manhã feia, Monalisa. Da Monalisa? Um carro muito raro, muito bom. É isso, rapaziada, juro. Esse motorzão aqui é brabíssimo, esse motor, ele é feito pra mais de mil cavalos. Mais de mil cavalos. Foi colocado 500Z pra ele ter uma boa durabilidade, né? Sim. Esse motor aqui, tipo, é sempre a lua. Vai, Vicky, o que é? É Porsche versus isso aqui? É. Por que Porsche vai ganhar? Mano, de verdade mesmo, eu tô muito em dúvida, rapaziada. Já deixa nos comentários qual carro você acha que vai ganhar, sabe por quê? Lembrando que é outro propósito, né? É outro propósito. A minha Porsche, rapaziada, hoje, ela tem uns 550 cavalos. Hoje. E amanhã? Amanhã também. O meu 350Z tem 500 cavalos, tá ligado? Só que é outro propósito. O Golboquinha falou. Esse aqui é um carro de drift. Ele é feito pra perder a aderência, né? Ele vai patinando, ele vai escorregando. Esse aqui tem 500 cavalos e é feito, mano, pra andar rápido pra caramba. Tipo, solta os dois carros junto. Eu acho que esse carro vai patinar um pouquinho, mas vai ganhar muita velocidade. E também, esse carro aqui vai dar largada e ele vai, tipo, sair muito rápido, tá ligado? Vamos ver qual o carro que vai ganhar. Porque ambos os carros têm 500 cavalos de potência. Mano, é um bagulho muito massa, tá ligado? Mano, é uma coisa muito louca porque... Como que os dois carros têm 500 cavalos? Às vezes você tá fazendo essa pergunta. Como os dois carros têm 500 cavalos, só que a Porsche é muito mais rápida? Superior, né? Tipo, um deles e eu tá aqui, né, ó. Um cavalinho, ó. E o outro tá atrás do volante. É a burra aí, né? É eu? É você. Rapaziada, então é isso. Mano, quem eu vou confiar pra dirigir o 350Z vai ser meu parceiro. O mais bravo, porque o Corona sempre vinha hoje cedo, né? É, o Corona, o Coronado, meu amigo do céu. Ah, não, dá medo. Você dá medo. Dá medo de acompanhar você, tá maluco. Ó, o Boquinha vai dirigir o meu 350Z. Boquinha, tá ligado? Enche o giro. E sorta. Sai mandando. Tira o pé da embreagem e marcha. Eu vou aqui na Porsche, a gente dá três puxadas. Depois eu vou no 350Z, depois você vai na Porsche. Tá bom. Três puxadas. Demorou? Três puxadas de cada e a gente vai ver qual que é a diferença dos dois carros. Partiu o que? Vai comigo, pai. Eu vou com você. Eu vou com o Boquinha. Nossa, como você é pilado, você vai falar. Aí, ó. Você falou que eu ia com você. Demorou isso aí, né? Pode, pode. Olha o meu cameraman. Não, eu ia gravar de dentro. Você vai gravar de muito mais legal de fora. É, eu vou gravar aqui também. Sou de raiva. Não é legal, né? O coronado. Léo, posso com você, mano? Posso com você, mano? Aí, vamos, vem, vem. Aí, vamos, vamos. Aí, para esse esse. Vai. Comédia. Depois que eu não pôr ele, você vai comigo. Então, demorou. Ele não vai querer tudo. É, ele não vai fazer com o R8. Aí, você vai com ele. Então, demorou. Então, demorou, então. Que laço, safado. Bora, bora, bora. E aí, Thiaguinho? Ah, tá com você, Léo. Tá comigo, pai? Tá com você, pai. Não, na moral, mano. Na moral? Na moral. Vamos embora. E aí, pai? Eu quero ficar chavuzão, chavuzão. Ah, moleque. Manda brasa, manda brasa. Ô, desgramado, minha opinião. Ô, que representou. Magabundo. Não gostei. Deixei na caruda. Deixa ele na minha. Bora, rapaz. Hoje, rapaziada, a gente vai ver qual carro é mais rápido. Da Porsche ou o 350Z. Mano, aqui eu vou colocar no Sport e Sport Plus. Nossa, Sport Plus de careta já? É, pra, mano, pra gente ver a velocidade real da Porsche. A gente vai usar os 500 cavalos que ela tem. Boquinha já conseguiu quebrar meu carro. Boquinha, vem, Boquinha. Vai ter que acertar muito. Vai. Ô, Boquinha, você vai ter que ser piloto mesmo. Você vai ter que ser piloto. Vê, ele cerrar a marcha. Acelerar e acertar a marcha. Ó, de primeira eu não vou sair de lado de contra. Primeira arrancada. Vamo, ora, arrancadinha. Vai. Vem, Boquinha. Eu vi que ele saiu patinando pra caramba. Nossa, milhão. Ele acelerou agora, parece, né? Eu acho que ele tinha que ter esticado mais na primeira. Se ele esticasse mais na primeira, não sei se ia ganhar, mas ia perder tão feio. É pressão traseira, né, mano? Nossa, meu frontilipo foi um saco. Que que é isso? A frente do carro inteiro. Mano, de verdade, rapaziada. É do céu. Não deu nem graça. O frontilipo do bicho. Boa, você errou a marcha? Você errou a marcha? Nada, nada. Iniciante. Iniciante. Sério? Rapaziada, a primeira foi a Porsche que ganhou. Olha ela. Hã? Você tem o normal de tudo isso aí, depois que ele... Tá. Normal, o carro normal. Normal, normal. Deixa ele sair, depois você vai ganhar. Tá bom. Eu quero ver. Tá, eu vou fazer isso. Rapaziada, eu vou sair depois que o Boquinha, porque eu percebi que a Porsche é muito forte, mano. Hã? Uma largada andando. Uma largada andando? Ah, então bora. Uma largada andando, então. Bora. Vamos indo, vamos indo. Agora mesmo. É. Vai. Vai, 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 vai. O que? Aí, vai. Mano, o carro patina muito. Não, é. O carro patina muito, velho. Vou lá naquele carro, vamos ver. Vou trocar o piloto. Vamos lá, vamos lá, deixa ele vir aqui, vamos ver. Vixe Maria. Rapaziada, a gente vai trocar, mano, é muito... é muita diferença. Porque na hora que a Porsche sai, o 350Z fica muito pra trás, mano. Muito. A gente fez andando agora, e tipo, eu só acelerei e já busquei. Então ele sai lixando? Como que sai? Sai muito lixando. Vem nesse aqui, boto. Deixa aí uma vez nesse. Mas lixa muito? Lixa pra caralho. Se você for sair rápido com ele, ele já sai lixando. Deixa eu tentar. E se for sair devagar, a turbina não enche. E se for sair devagar, a turbina não enche daí. Deixa o Léo ir no piloto desse aí, que esse aqui é carro de menino. Você vai dar uma queimadinha. Deixa o Léo aí, que é carro de menino. Você não consegue nem datar a reta esse carro. Aquele lá é de menina. Vai lá. Fala a boca, Matheus. Você dirigiu aquele lá, não conseguiu. Lembra? Vou apertar o botão em jet. Vou botar normal. Olha só a almofadinha. Ele é outro parâmetro. Nem com almofadinha, pô, tia. Ah, aquele ali não vai. Tipo assim, é... Como é que eu posso falar assim, pra você entender? É a nossa proposta, que você tinha falado. É a nossa proposta. É, não tem nada. É muito forte, mas não é pra racha. Falou bonito que eu falei, cara. Marcha. Vamos ver se é o piloto, viu? Vamos ver se é o piloto ou se é o carro. Mano, ele trazia de 50Z, rapaziada. Tem 20 cavalos. Bora, rapaziada. Vamos ver se é o piloto ou se é o carro, né? É o carro. É o outro propósito, mano. Do normal, tá? Do normal, ué. Olha lá, tá vindo, agora mudou o piloto, hein? Pode ser dentro. Olha a diferença, olha a diferença. Mesma coisa. Nossa! Tá bem! Perdeu do mesmo jeito. Perdeu do mesmo jeito. Não tem jeito, não, mano. A Porsche leva muito. Tá em 6.3, né, a Porsche? Tá em 6.3, é verdade. Tem essa também, mano. Tem, tem isso também. Nossa, mas a diferença é grande. Você tá doido. Rapaziada, de verdade, ele vem lixando de lá atrás até aqui. Não adianta, a Porsche é muito forte, mano. E a Porsche é muito forte, tá ligado? Se fosse um carro de 300 cavalos contra um carro de 500, mano, até daria, eu acho. Mas a Porsche é muito rápida, mano. Deu pra ver na hora que sai. O Z sai muito distracionado, tá ligado? Minhaoso Camila... Minhadata, lottery, última quinzaнизí. Minhadata, deixa eu se sentir nervoso. Minhadata! Minhadata. Minhadata,íchame-meziin. Minhadata. Minhadata! O que eu estou a calma do que me trai? No time, there will be no pain O que eu estou a calma do que eu estou a calma A gente vai ficar lá no Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Quando ele fazia a triste luz de água no meu carro está indo aí! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Rapaziada, meu céu! O Zé faz até perdido Mas, mano, de verdade, meu irmão A brincadeira que esse carro Traz, mano, é incrível Passei perto, né, nego? Pra caramba! Foi massa pra caramba, né? Nossa, mano, foi muito massa Boquinha pegou o carro pra dar uma estreadinha Mano, e é isso Nossa, mano, eu juro Na hora que eu vim rapidão Eu pensei que o bagulho ia Não ia aguentar, mas Eu pensei que ia dar no meio do carro Rapaziada Foi muito, muito, muito massa Cê tá doido E, mano, quem votou aí Que a Porsche ganhava, mano A Porsche realmente ganha Mas uma coisa que a Porsche não faz É que esse 350Z faz, mano Um drift perfeito em volta de qualquer coisa E caba com tudo, mano, massa, né, velho? Explosão e pau, pau, pau E tal, tal, tal Vai, né, velho, é o sapatinho, né? Toma! Caramba, fica muito ruim A Ilana ficou muito perto dos dedos É É verdade Massa pra caramba? Nervoso, né? Eu fiz um moto-cinema aqui Nossa, eu não te passo Ah, passa? Ah, passa? Eu vendo isso aí Você também Você fez também? Nossa, ó Ó Apenas 1,99 Chama aqui Nossa, o senhor não ficou tão bom Não, eu vou mostrar o meu Para isso, para Joga aí, né? Ó É, não O senhor ficou de vinho Nossa Vai, caramba, vai, caramba Vai, caramba, vai, caramba Vai, caramba, vai, não corre Joga pra mim, caramba Joga, joga, joga Joga, joga